O voto da Prefeitura Esse plano já queimando galera Tem jeito não Olha o restinho na rede Olha o restinho na rede fechando A Presidente Vargas inteira É isso ai Eduardo Paz É isso ai Cláudio Acoxin Olha o restinho na rede Olha o restinho na rede todo junto Fechando A Presidente Vargas Pessoal Nós ocupamos As quatro pistas Da Presidente Vargas Mas também Ocupamos a Prefeitura Tem gente lá dentro Tem gente lá dentro Isso é pra mostrar A nossa disposição De que essa greve Vai continuar Até a Prefeitura retirar Esse plano Neoliberal, meritocrático Então quem ainda não Queimam Vai ali Queima Os panfletos Tudo que tem pra queimar Estão queimando ai Queima mais Queima 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 ai Vamos dar uma chamada No pessoal da Secretaria de Educação Que é pra descer Também são professores Também vão sofrer com o plano Vamos lá pessoal Quem tá ai em cima desse Vem aqui Vem Esse Vem 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 Vem